7h33 agora pelo horário de Brasília, seguimos aqui com a nossa programação do CNN Manhã e agora falando a respeito das eleições na Argentina, como a gente já mencionou aqui anteriormente, Sérgio Massa e Javier Milei estão então no segundo turno das eleições argentinas, o primeiro turno aconteceu ontem e o segundo turno está marcado para o próximo dia 19 de novembro e a respeito então desse resultado do primeiro turno das eleições, a gente conversa agora com o Rodrigo Reis, que é internacionalista e fundador do Instituto Global Atitude. Rodrigo, bom dia, bem-vindo aqui ao CNN Manhã, obrigada por nos atender nessa segunda-feira. Bom dia, obrigado pelo convite. Rodrigo, de alguma forma surpreende esse resultado do primeiro turno das eleições, principalmente com o Sérgio Massa, o candidato peronista à frente dessa eleição? Surpreende, sim. Javier Milei, o candidato ultraliberal, que vem sendo a grande atração por essas ideias muito controversas, por uma plataforma de governo bastante dissonante do que a Argentina vem tendo nos últimos anos, décadas, talvez. O Sérgio Massa toma liderança com 36,6%, à frente dos 30% que o Javier Milei, como era candidato principal e principal aposta em termos de levar essa eleição no primeiro turno. Então, o cenário agora, com certeza, é um cenário diferente e as estratégias estão sendo agora readaptadas para um segundo turno que vai ser bastante tenso, que vai ser possivelmente muito concorrido e lembra, de certa maneira, a eleição que nós tivemos aqui no passado, com uma diferença muito próxima entre o primeiro colocado e o segundo colocado. Ontem, nós até acompanhávamos algumas, a própria mídia local da Argentina, que diversos brasileiros estavam lá, incluindo deputados como Marcel Van Ratter, do Partido Novo, também tinha o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que a gente viu até um apoio desses políticos brasileiros com Javier Milei, estava no bunker do Javier Milei, onde ele estava concentrado para acompanhar as apurações. Esse apoio da ala direitista do Brasil, pode trazer algo, pode mostrar, talvez, que Javier Milei, tornando-se o presidente argentino, a direita venha mais forte aqui para o Brasil, novamente? Olha, eu não sei se a direita pode ganhar força com uma possível eleição de um presidente ultradireitista, como Javier Milei, mas com certeza mostra uma tendência latino-americana, no qual existe sempre uma inversão, são ciclos, que nós, aqui na América Latina, muitas vezes testemunhamos entre, a gente tem candidatos de extrema direita como um fenômeno populista, um fenômeno da própria ascensão da direita na América Latina, sendo sempre intercalado por governos mais à esquerda. Isso é um fenômeno político que a gente vê, com uma certa frequência de repetição aqui na América Latina, e é do interesse, sem dúvida, da direita brasileira, Eduardo Bolsonaro, outros representantes dos partidos de direita, de que uma possível eleição do Javier Milei realmente se concretize na Argentina. Mas mudar o cenário brasileiro, ou influenciar diretamente a política brasileira, eu acho bastante difícil. E, Rodrigo, as pesquisas não estavam mostrando essa largada, digamos assim, de Sérgio Massa nesse primeiro turno. O que explica esse resultado? O que explica o fato de as pesquisas não terem conseguido captar essa intenção de voto dos argentinos? Essa é uma ótima pergunta, e essa é uma pergunta que foi feita muitas vezes aqui no Brasil, como os próprios institutos de pesquisa, órgãos, sejam do Estado ou agências privadas, não acertam ou erram de maneira demasiada a questão da porcentagem, de realmente conseguir ter uma dimensão mais acurada, mais precisa dos votos. Essa é uma resposta que é muito difícil de se ter, acho que esses institutos de pesquisa, agências, fazem o seu trabalho sempre com uma margem, eu acho que essa margem é sempre muito simbólica quando saem as notícias, mas muitas vezes eles erram. Então, eu acho que o que vale a gente considerar é realmente o voto, como saiu nessas primárias, como saiu nesse momento agora, a gente tem um cenário mais claro de intenção de voto, realmente. Então, eles vão para o segundo turno, e a gente fica com aquela pulga atrás da orelha na questão de que realmente as pesquisas nem sempre são fidedignas em relação ao resultado da urna. A gente aqui especializa, a gente sempre fala, a urna não mente. Realmente nessa questão de que até a apuração final dos votos é muito difícil fazer uma projeção que esteja 100% correta ou, mais uma vez, fidedigna à realidade dos votos. E Patrícia Burrich deve apoiar quem nesse páreo? Essa é uma ótima pergunta. Ela é, sem sombra de dúvidas, uma anti-peronista, mas ainda essa definição não foi feita. Acredito eu, e tudo indica que ela vai tender, possivelmente, para o lado do candidato Javier Milley. Mas, até o momento, até a informação que nós temos aqui, isso ainda não foi definido. De qualquer forma, Rodrigo, como é que você imagina que pode ser, então, a redistribuição de votos desses outros candidatos, não só da Patrícia Burrich, mas também do Juan Ciaretti e também da Miriam Bregman? É algo que agora eu acredito que vai existir um rearranjo entre os candidatos, um alinhamento agora de interesses, basicamente. Então, como é que poderíamos pensar os empresários, eleitores, apoiadores da candidata Patrícia Burrich? Parte deles, com certeza, vai existir um realinhamento. Uma outra parte, possivelmente, vai ter uma resistência muito forte a apoiar realmente o Milley por todas as suas ideias controversas, esse extremo ultradireita, ultraliberalismo defendido. Eu acho que agora é a política tomando forma, realmente, os acordos sendo feitos, flexibilizações sendo feitas, promessas sendo feitas para realmente angariar esse suporte agora dos dois lados para esse segundo round, para esse segundo turno de eleição. Rodrigo, eu vejo que você utiliza bastante adjetivos para falar das propostas do Milley, como propostas controversas e etc. Você não acha que na Argentina, hoje em dia, com as pessoas tendo esse apoio, mostrando que um outsider está sendo um candidato e tendo um apoio expressivo nas eleições, o país poderia ser sucumbido a essas ações que o Milley está propondo? Olha, gostei da sua palavra no sentido de sucumbido, de realmente o que aconteceria. Eu acho que ele é uma pessoa bastante controverso, com uma plataforma de governo muito crítica à realidade, ao status quo que existe na Argentina, que é uma realidade muito dura economicamente, principal nesse momento. E eu acho que ele realmente se coloca como um candidato alternativo, como você mesmo falou, um outsider, que vai conseguir mexer, que vai conseguir mudar essa realidade atual e dos últimos anos, com certeza, de uma crise muito grave econômica, dívidas, inflação, entre muitas outras. Acho difícil nós conseguirmos antecipar realmente o que aconteceria, mas eu sou bastante cético em relação a essa possível eleição dele. Eu acho que é uma posição muito não ortodoxa, uma coisa muito diferente, vamos colocar assim, que está sendo proposta, que vai colocar a Argentina numa situação muito delicada, talvez tornar e deixar mais grave realmente a situação econômica e política que ela se encontra. Não me passa certeza, não me passa uma estabilidade, um plano realmente possível, um plano, plataforma política que vá colocar a Argentina nos trilhos, que é realmente o que eu acho que é necessário agora, tanto em termos de acalmar os mercados, entender politicamente como essa estabilidade pode ser articulada, para sair dessa situação muito crítica que a Argentina já se encontra em alguns anos. E o que a gente pode esperar na sua avaliação, Rodrigo, para esse segundo turno das eleições em termos de campanha política de Sérgio Massa e também de Javier Milley? Bom, como eu mencionei, com certeza um realinhamento dos candidatos, das porcentagens, de realmente dos votos que ocorreram nessa primeira prévia que aconteceu, com certeza uma mudança de estratégia do candidato Sérgio Massa, um fôlego, um ganho de oxigênio que não estava, que não era esperado em termos da base peronista, então com certeza uma rearticulação dos próprios apoios e base do partido do Sérgio Massa, no sentido de realmente dar força e dar oxigenação para uma possível vitória, e uma autocrítica agora realmente para o candidato e para toda a base política do candidato Javier Milley, que acreditava que poderia levar essa eleição no primeiro turno, acho que um banho de água fria nesse sentido e muito possivelmente uma discussão nova da estratégia do próprio candidato Javier Milley para possivelmente ganhar e levar essa eleição no segundo turno, então acho que é um momento de autocrítica para os dois, de realinhamento, e de traçar novas estratégias com seus apoiadores, com a sua base, para realmente, acho que é agora, nas próximas semanas, poderem se reorganizar para o segundo turno. E você havia mencionado anteriormente possíveis impactos em termos políticos entre Brasil e Argentina, agora do ponto de vista econômico, Rodrigo, o que a gente pode ter de impacto por causa dessas eleições no nosso país vizinho? Olha, essa pergunta é bastante difícil, porque nós não sabemos realmente os desdobramentos que iriam acontecer. O candidato Javier Milley é bastante imprevisível em relação, acho que a plataforma de governo dele é muito clara, em termos de cortes de gasto, redução do Estado, ele é um liberal, um ultra-liberal, como muitos estão colocando. Na questão econômica, o que seria mais benéfico para o Brasil, ao meu ver, seria um candidato que pudesse trazer uma certa coerência, uma certa estabilidade, acho que fica muito ao céu, muito no ar, a questão de como seria um posicionamento com o Brasil do candidato Javier Milley. Do outro lado, também, Sérgio Massa representa essa continuidade peronista que já foi, que é muito tradicional, que é histórica na política argentina, mas foi derrubada, caiu por água em outros momentos políticos, nas eleições, principalmente de presidentes, governadores, a base peronista perdeu muita força em determinados momentos. Então, assim, é muito difícil colocar a questão do Brasil, de quem sai beneficiado, ou quem beneficia melhor, melhor colocando uma possível relação bilateral, possivelmente uma relação até em termos do sistema internacional. É importante lembrar, o Brasil traz a Argentina para os BRICS, imposta o posicionamento da Argentina, o reconhecimento da Argentina como parceiro dentro do sistema BRICS, que cresceu nos últimos anos, expandiu de tamanho, de representação do país, e esse é um fórum, esse é um espaço de países emergentes que o Brasil teria que lidar com o presidente, que vai ter que lidar com o presidente que for eleito, agora na Argentina, nas eleições de segundo turno. Perfeito. Obrigada, viu, Rodrigo, pela entrevista aqui para a gente, por nos explicar, então, esse cenário envolvendo as eleições argentinas. Boa semana para você e até uma próxima. Obrigado. Boa semana para todos. Até logo. Rodrigo Reis, internacionalista e fundador do Instituto Global Attitude, falando aqui com a gente, então, a respeito das eleições argentinas, em que teremos Sérgio Massa e Javier Milley disputando aí o segundo turno no dia 19 de novembro. E a gente...